Obrigado. 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 Viva Maria. Viva Maria. Viva Maria. Arrivederci. Arrivederci. Viva Maria. Viva Maria. Recitiamo tutti il Magnificat. ... Ho visto! Dici miei, solo se vi avrete compreso nel mio valore potrete contestare. Lo scorso mese la mia venuta è stato davvero sconportante per tutti ed era la giornata della pace. Mas como podeu ser feliz se o nome é a vítima da proposta superficialidade, persino a vigilância do meu amor? É por isso que, assim fazendo, não me atirou a sé o domicilio. Tanto se são vendidos conscientemente à felicidade mundial. Só uma coisa aguarda o meu cuore, de ver muitos de vocês empregados e reconfortáveis. É por isso que eu não sou o vosso filho, mas que o tempo dispõe de prontamente e com grande voluntad às solicitações que eu mando aos vossos anos. O Senhor é a vizão e o Senhor é a vizão. Hoje eu invito a todos, em modo particolare, a reforçarem a vossa sua vida em Dio. Hoje vocês estão se tornando com um conflito particular que Ele, na sua misericórdia, há voluto acirar-me, anunciar ao mundo a sua imigência venuta. Seis bravos, mas não insupercindem-me, porque se eu não sou eu, miliari, não seusou o seu espírito. Isso eu digo para unir-me da tal sentimento que só para o seu espírito se insinua nos tempestos do seu espírito. Eu chiedo, Madonnina, como podemos obter a força necessária para aderir a este compito? O compito é semplice. Muitos dão dimenticado que ser veros cristãos significa anunciar a boa novena. Muitos dão dimenticado e não seusão seusão e não seusão seusão para a verdadeir a verdadeir a sua vida. Muitos dimenticado para fortificarem as nossas amas. Muitos dimenticados seusão 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 e não seusão 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 por causa da perdida fede. Muitos dão de vocês devem ter primeiro a própria fede para depois convertir o próximo. Muitos dão que a fé do verdade não é um forço. Muitos dimenticados dentro se stesso e dica Signore la Tua salvezza mi colma di gioia. Fa de mim um instrumento de conversão. Quem sabe de ser no vero confrontando-se com o que enseña o Evangelho não pode ter medo e se ne avesse não estará com tanto não enviando-se não enviando-se o Signore porque o meu cuore será sempre com você. Caminou-se davanti ao Signore na partida dos viventes. Eu digo Amém. E os pego. La domina continuará a venire, se derrá el primo giorno del próximo mes. Viva la Luzia! Viva la Luzia! Viva la Luzia! Aleluia! 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 Viva la Luzia! Viva la Luzia! Viva la Luzia! Viva la Luzia! Aleluia! 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 Aleluia!